Fiz esses versos pra poder te dizer Fiz esses versos pra você saber Fiz esses versos, fui pensando em você Foi pensando em você Fiz esses versos, correndo tudo bem Fiz esses versos para irmos lá Fiz esses versos, vale bem mais que cem Ou vale bem mais que cem Que eu tô cantando pra você dança Que eu tô cantando pra você baila Preta, você me faz amar Você me faz cantar até o dia arraiar Na noite vistosa, você toda cheirosa De vestido rosa, menina de sampa Menina que encanta, mas que gostosa Que maravilhosa Gosto de te ver dançar, foi bom te reencontrar E eu achando que erros não vale a lembrar Mas seu desejo vem O pensamento atrai, vou recordar Daquela rebolada que tu tem Ela é tudo isso e ainda mais Baila comigo e me deixa bem Daquela rebolada que tu tem Ela é tudo isso e ainda mais Baila comigo Ela não quer dor de cabana não Ela não quer versatilidade de foguetão Só quer alguém de verdade Que te declara em amor de montão Amor de montão, amor de montão Fica tranquila que agora você tá comigo Vou cuidar e te proporcionar amor infinito Cumplicidade e ombro o amigo vai ter Nós formar um casal tão lindo Mas se quiser ficar tá bom Se quiser partir não vai ficar Põe o hatch acende aquele do bom Se tá tenso começa a relaxar Ela só quer alguém que cuide Ela só quer Ela só quer alguém que cuide E passa o tempo que for, continua a mesma fita Anos atrás já te achava bonita Linda na beleza e a riqueza que chama atenção É a transparência, a vivência e a visão Foi não visa dinheiro, carro, caro ou condição Foi mina de vivência, teve suas razão Por causa de uns boy boom, ela lacrou seu coração Deu a volta por cima, aprendeu a lição Só se envolve fechamento e nem tenta não Respeita ela e não paga de emocionadão Respeita ela e nem rela nessa perfeição Respeita ela, essa mina é a atração Se envolve com uma loco que vai te dar um valor Fechamento 1010, me chama de amor Eu amo ela, ela me ama e já era fechou Casal Andrade e já era fechou Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Verde em Favela É nóis que tá vagabundo